Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá? A gente hoje vai dar continuidade à nossa temática da semana, né? Vamos falar aí sobre as nossas férias que estão chegando, coisa boa, maravilha, né? A gente descansar um pouquinho, mas a gente tem falado também, né? Sobre como a gente pode se cuidar, né? Durante as nossas férias. Então, a gente já vem falando sobre as brincadeiras, né? Que nós podemos fazer, sobre a tática da atividade física, sobre a importância da gente se hidratar e também da gente ter a nossa rotina da alimentação saudável. Então, é muito importante que a gente continue tentando trazer a alimentação que a gente já tem fazendo durante as férias, tá? Então, claro que a gente vai comer aí várias coisas gostosas, né? Tomar sorvete, vai comer chocolate. Mas é importante também a gente lembrar que a gente não pode, né? Só comer doce, só comer gordura. Como nós já discutimos nas nossas aulas de ciência da natureza. Nós já sabemos, né? A importância da gente ter uma alimentação balanceada com vários tipos, né? De alimentos é diferente, sabendo que cada alimento tem os seus nutrientes, né? Que são importantes aí para o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, é muito importante a gente continuar, né? Tendo esse momento de ter a alimentação balanceada. E é nessa perspectiva que a gente traz hoje para você. Uma sugestão de um bolo muito gostoso, tá? Que é um bolo de banana e ele é um bolo funcional. Ou seja, a gente vai trazer ali alimentos, né? Que fazem bem para a nossa saúde. Então, é nessa perspectiva da gente lembrar, né? Que a gente também precisa pensar em alimentação saudável, tem que cuidar do que a gente vai consumir durante as férias. E a gente traz hoje, ou seja, a sugestão, né? Dessa receita de verão, que é um bolo funcional de banana, tá? Que a gente colocou aqui, olha lá, a retação dos ingredientes. Então, quando a gente fala de receita, eu já mostrei para vocês aí durante o nosso objetivo, né? A receita, que é um texto instrucional. O que é um texto instrucional? Prova, não é? É aquele texto, né? Que ensina a fazer alguma coisa. Ele vai dar uma vez, né? Ele vai direcionar a gente. Então, pode ser uma receita, pode ser regra de um jogo, pode ser um manual de instrução. Lembra que a tua falou? Pode ser uma bula de remédio, tá? E aí a gente traz, como eu já falou, uma receita, um texto instrucional. Que ele é dividido ali, basicamente, em três partes, né? O título, no meu caso aqui, ó, o bolo funcional de banana. Os ingredientes, e aqui a gente tem toda a relação que a gente vai ler, tá? E o modo de preparo. E hoje a Pró não colocou aqui, porque o nosso modo de preparo a gente vai fazer aquilo, tá? O ensino aqui para vocês a fazer o bolo, tá bom? Então, Pró! Vamos fazer a leitura agora aqui dos ingredientes, olha lá. Então, o que a gente vai precisar de ingrediente para fazer a cebola? Olha lá! Cinco bananas maduras, tá? Duas xícaras de farinha de aveia. Uma xícara de óleo, que vai funcionar como a gordura do nosso bolo. Meia xícara de amido de milho, três ovos, canela a gosto, uma xícara de açúcar mascavo. Aí é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Pró, precisa ser açúcar mascavo? Só pode ser o mascavo? Não! Inclusive, o açúcar é opcional, porque a gente está usando banana madura. A banana madura, ela tem de ser mais doce. Então, inclusive, tem que ter cuidado. Você vai realmente, né? Não precisa ser uma xícara toda, tá? Porque o bolo não fica doce demais. Então, você pode usar um outro açúcar que você tem na sua casa. Você pode não usar o açúcar, pode deixar só mesmo com o açúcar da própria fruta, tá? Ou você pode diminuir aqui a quantidade de açúcar, tá bom? E a gente também vai precisar de uma colher de fermento em pó, tá? Aquele fermento que a gente usa mesmo para bolo. E de meia xícara de leite líquido, tá bom? Bom, então, essa daqui é a nossa relação de ingredientes. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, tá? Então, olha lá. A gente tem ali a banana, né? Eu já falei para vocês sobre a banana, que ela é rica em potássio. E que ela ajuda aí, né? Principalmente no desenvolvimento aí dos músculos, né? Ela pega. A banana é muito recomendada também para combater as câimbras, né? Que são aquelas dores que a gente tem no músculo que dói demais. Então, a gente tem a banana, tá? Por isso que o bolo é funcional. Ele traz os ingredientes que fazem bem, né? Para a nossa saúde. E, inclusive, os ingredientes que a gente deve consumir menos, eles já viram de uma maneira aí balanceada, né? O açúcar, o óleo, né? Que a gente sempre discutiu que a gente tem que consumir em menor quantidade. Ele já viram aí nessa proporção, né? Que a gente... Uma quantidade que a gente pode consumir e que não vai fazer mal para a nossa saúde. Tá bom? E a gente tem aqui, né? A aveia. E também, né? A aveia, ela faz parte... Ela está ali na base da nossa pirâmide, né? Eu mostrei para vocês também a pirâmide ali. Então, a aveia está ali na base da pirâmide, que ela auxilia também ali a questão do funcionamento do nosso intestino, tá? O óleo que está lá no topo da pirâmide, que é o que a gente tem que consumir com mais cuidado. Mas que também é importante a gente consumir, né? Os ovos e as verduras, porque são fontes de energia, né? Vai dar energia para o nosso corpo. E, inclusive, auxilia também na manutenção da nossa... Da temperatura corporal, tá? A gente tem também o agudo de milho. A gente viu o milho, que é importante também estar ali, né? Na nossa pirâmide alimentar. Aí a gente tem três ovos. Ovo, como eu já falei para vocês, na pirâmide alimentar, eu mostrei para vocês que os ovos, eles ficam lá, né? Junto com as carnes. Então, ele funciona como uma proteína também. Inclusive, ele substitui, ele pode substituir, né? Na composição do prato. Inclusive, eu mostrei para vocês. Lá nas aulas de Ciências da Natureza, a gente fez a composição de um prato saudável, né? Com arroz, feijão, salada e ovo. Lá a gente colocou o ovo frito, substituindo a carne, porque o ovo também é uma proteína, tá? E é recomendado, né? Que a gente consuma aí ovos, né? Que a gente coloque os ovos aí na nossa alimentação. Exceto, é claro, as pessoas que não podem consumir, que tem alergia, então não vai poder consumir mesmo, tá? E a gente não precisa necessariamente, gente, consumir somente o ovo frito, tá? Existem outras maneiras de a gente consumir o ovo. Então, uma das maneiras é que a gente está colocando aqui no bolo, tá? Você pode cozinhar o ovo, colocar aí na salada. Então, existem formas aí de a gente consumir os ovos, tá? Sem necessariamente fritar, utilizar gordura, tá bom? Então, a gente tem que ter aí um pouquinho de criatividade, né? Pra ver como a gente vai consumir os ovos, tá bom? Aí a gente vem aqui também com canela, canela gosta. Então, a canela, senhora, ela também, né? A gente chama de alimento termogênico, que ela auxilia aí também no processo de emagrecimento. Então, é muito comum se a gente ver as pessoas que utilizam, né? Fazem reeducação alimentar. Então, no processo de emagrecimento, utilizam muito a canela pra você ver no processo, tá? Aí a gente tem também aqui o açúcar, tá? Que aqui, no caso, a gente colocou açúcar mascarna, mas eu já falei pra vocês que pode ser qualquer tipo de açúcar, né? Ou não precisa colocar o açúcar. O açúcar, ele também é a primeira fonte de energia. Então, o doce, eu falo isso pra vocês. Os doces, eles ficam junto com as gorduras, né? Lá no topo da pirâmide alimentar. Então, a gente tem que consumir, mas reduzir, tá? Porque, Pró, porque o excesso, né? Ele pode provocar diabetes, tá? Então, o açúcar, a gente precisa pra dar energia. É a primeira fonte de energia no corpo, tá? E a gente também tem que lembrar, Silvia, que a Pró tá falando aqui, né? Dessa necessidade da gente consumir, mas a gente sabe que tem pessoas, né? Que tem, né, alguns problemas de saúde que nós não vamos poder consumir mesmo. Então, o açúcar, por exemplo, quem tem diabetes, não pode consumir. Geralmente, os médicos, né? Se o médico disser assim, não pode consumir nada, então, não pode consumir nada mesmo, né? Se tiver alergia, tem gente que tem alergia que dá leite no corpo. Então, tem gente que tem intolerância, pode substituir aí por um leite, né? Zero lactose. Mas tem gente que tem alergia, que não vai poder colocar o leite aqui no bolo. E aí, vai ter que pensar em uma alternativa. De repente, colocar aí um outro tipo de leite, né? Que não tem alergia, um leite de coco, né? Um leite de amêndoas, tá bom? Aí, a gente tem também o fermento e o leite. E eu falei pra vocês também que o leite é um alimento rico em cálcio, que faz muito bem, principalmente, para os ossos e os dentes, né? Então, ele é também um alimento aí importantíssimo. Ele também tá lá na pirâmide, lembrando disso lá, o leite e os derivados, o iogurte, né? O queijo, que são os alimentos que são preparados a partir do leite, tá bom? Então, entenderam essa parte, né? A gente deve colocar os alimentos consumindo as quantidades recomendadas, mas se atentar aí, né, com as questões das alergias alimentares, né? Das pessoas que não podem consumir, que tem aí, né, algum problema de saúde, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, a questão das medidas que nós vamos utilizar. Observem. A gente tem aqui, né, seis bananas e aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Duas xícaras, né, de farinha de aveia, uma xícara de óleo, meia xícara, né, de amido de lixo. Olha lá, é uma xícara de açúcar, uma colher de farinha e meia xícara de leite. Então, essa receita, ela tem uma marca aí, né, que ela tá usando as medidas não convencionais. Lembra que a Clara explicou o que é uma medida não convencional? Então, por que essas medidas, professora, não são convencionais? Porque quando eu digo aqui, ó, uma xícara de óleo, a depender do tamanho da minha xícara, a quantidade de óleo pode variar, tá? Nem sempre as xícaras, elas vão ter a mesma capacidade, né? Já que a xícara é um instrumento que a gente usa aí pra medir, geralmente, né, que a gente tá falando aqui dos líquidos, então a gente fala de capacidade. Então, nem sempre as xícaras vão ter o mesmo tamanho. Então, de repente, eu posso ter uma xícara maior pra menor. Se eu coloco uma xícara de óleo nessas duas xícaras, eu tenho quantidades, ó, diferentes. Ou a xícara que eu vou usar aqui hoje pra fazer a receita junto com vocês em casa, né, é diferente da xícara que você tem aí. Então, pode variar. Então, por isso que essas medidas são chamadas, né, de não convencionais. A mesma coisa aqui é a questão da colher, que a gente coloca aqui uma colher de fermento. Então, nem sempre as colheres, né, a colher que eu vou usar aqui hoje, a colher que você vai usar na sua casa, tem, né, o mesmo tamanho, a gente vai pegar a mesma quantidade de farinha. Às vezes eu posso colocar a colher, né, mais cheia, você pode colocar um pouco menos de farinha aí na sua colher. E é isso, o que é que pode acontecer? Pode dar até mesmo uma diferença na receita, tá? Então, é por isso que a gente fala pra seguir, né, a risca. E se a gente fosse usar aqui as medidas convencionais, a gente teria que utilizar aqui realmente, né, em grama, em um quilo, em mililitro. Então, pra ser convencional, a gente tem que ver nessa meia xícara aqui de amido de milho, tem quantos gramas, né? Nessa, nessa xícara, meia xícara de leite, tem quantos mililitros? Então, essas são as medidas convencionais. Mas a gente necessita também de alguns instrumentos específicos. Então, pra saber quantos gramas de amido de milho eu tenho nessa meia xícara, eu precisaria ter uma balança. nem sempre a gente tem uma balança à disposição, tá? É por isso que a gente utiliza, né, essas medidas não convencionais. Certo? Entenderam? Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né, também na mesa, os ingredientes que eu já deixei separados e a gente vai começar a fazer. Antes, ó, eu já lavei minhas mãos, tá? Mas eu tenho aqui álcool e eu vou fazer de novo aqui a limpeza. a gente também já fez a higiene de tudo que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, é importante, né, lembrar, principalmente porque a gente vai trabalhar aqui, né, com alimento, então a gente tem que ter... lembrar dessa questão da higiene, tá bom? Então, esses são os ingredientes e nós vamos começar agora a preparar o nosso bolo. Então, pra começar, a gente vai precisar de um liquidificador e o meu forno que já tá aqui pré-aquecendo, tá? Ele já pré-aqueceu. E lembrar que bolo a gente coloca pra assar o forno, não pode estar frio, então deixa pré-aquecendo, tá? E a gente vai começar aqui no liquidificador. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar, olha lá, uma xícara de óleo, tá? que tá lá na nossa receita. Olha lá, meia xícara de leite. E aqui eu vou colocar uma banana, tá? Eu vou usar seis bananas na receita. Uma banana eu vou colocar pra bater aqui agora na massa e suco-bananas eu já cortei aqui em rodelinhas que a gente vai usar pra montar o bolo. Eu vou mostrar pra vocês na hora que a gente pode colocar na forma como é que a gente vai usar, tá bom? Então, aqui a minha banana eu vou cortar e colocar ali pra bater, né? No liquidificador, tá? Então, ó, nessa parte aqui vai usar uma faca. que é importante que vocês peçam aí ajuda a um adulto, tá? A gente já conversou também sobre essas questões na aula de prevenção de acidentes. Sobre o uso, né, desses objetos cortantes que devem ser feitos somente com a supervisão de um adulto pra evitar acidentes, tá bom? Então, ó, cortei aqui. Eu vou colocar aqui também ó, um segundo ano o meu açúcar, tá? Aqui tem uma xícara de açúcar mascado que é esse açúcar aqui mais escuro e mais fininho. Que eu já falei que vocês podem substituir por outra forma e não precisa colocar se não quiser. E tem uma outra opção que eu até trouxe aqui pra vocês. Se vocês quiserem vocês também podem bater na massa pra adoçar, né? Pra ajudar a adoçar. se vocês gostarem de um bolo bem doce é passas, né? Isso aqui é uva passa vocês podem substituir aqui o açúcar colocar a pateia aqui, tá? Não precisa colocar também se não quiser porque a banana também é madura ela já tá bem doce. Eu vou colocar aqui, tá? Meia xícara porque eu não quero o meu bolo muito doce. Mas se você gosta bem doce você pode colocar uma xícara, tá bom? Então vou colocar aqui, ó. coloquei, ó meia xícara e sobrou meia xícara aqui certo? E aqui agora eu vou bater, tá? no liquidificador certo? Pronto, segundo ano olha lá eu já bati aqui os ingredientes que eu coloquei o leite a banana o óleo e aqui agora eu vou acrescentar os ovos mas eu vou dar uma dica pra vocês ó a receita pede 3 ovos eu separei 4 ovos aqui por que, pronto? esses ovos a gente vai precisar bater 1 a 1 e antes a gente colocar no liquidificador eu vou quebrar o ovo aqui dentro da xícara tá? e por que que eu tô fazendo isso segundo ano? por que? a gente tem que ter cuidado que o ovo ele pode estar estragado se a gente coloca direto no liquidificador um ovo estragado a gente vai perder toda a massa então a gente quebra primeiro na xícara olha como o meu ovo tá bom? ó vou colocar e vou bater tá? e aí eu vou repetir o mesmo processo com mais 2 ovos tá bom? tá? vamos lá pronto então ó segundo ano a Pró já bateu aqui tá? não tá com cheiro de ovo então o que que a gente vai fazer agora? a Pró pegou aqui ó uma vasilha tá? e o que que a gente vai fazer? a gente vai colocar algumas alguns ingredientes que ainda estão faltando então duas xícaras né? de farinha de aveia e aí eu quero mostrar pra vocês o que é farinha de aveia também então a farinha de aveia ela é mais fina do que a aveia e vocês encontram facilmente aí no supermercado na mesma seção da aveia tá? fica tudo juntinho lá então eu vou colocar aqui ó duas xícaras de farinha de aveia ó na minha masilha aqui no meu pão e vou colocar meia xícara de amido de milho né? que o amido de milho vocês já conhecem tá bom? então eu vou colocar aqui e aí eu vou misturar aqui com uma colher com uma espátula uma colher de pau eu vou misturar aqui dentro tá bom? ó misturei e vou pegar a a minha massa que eu bati no liquidificador e vou colocar aqui aí eu vou substituir aqui agora pra misturar com uma espátula que vai me ajudar né? vai ficar melhor e aí aqui ó é só misturar tá bom? então eu vou misturar aqui e aí 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 e por último depois que eu terminar de misturar aqui eu vou acrescentar uma colher de fermento tá? de fermento em pó ou pronto porque que não botou lá pra bater no liquidificador porque o fermento pessoal a gente não bate tá? o fermento a gente mistura aqui delicadamente tá bom? então vamos lá e aí e aí vocês vão misturando e vão dando uma apertadinha aqui assim ó porque se tiver algum bolinho de farinha ou de amido de milho já vai desmanchando tá? mexe bem lá no fundo também esse grudar no fundo a gente já consegue tirar ó pronto então misturei aqui a minha massa e vou acrescentar uma colher de fermento tá bom? a gente vai colocar aqui uma colher de fermento nessa massa mas eu quero dar uma dica pra vocês vocês podem medir essa colher também na própria tampinha do fermento tá? vocês podem colocar aqui na tampinha e colocar na massa como eu tenho uma colher aqui né à minha disposição eu vou medir aqui uma colher e vou colocar na massa tá? e vou mexer e agora vou fazer né vou levar aqui meu bolo pra assar tá bom? misturar aqui o fermento a gente não bate e não precisa também né ficar misturando muito a massa só incorporou aqui na massa pronto aí agora a gente vai colocar pra assar então deixa eu mostrar pra vocês eu já untei e enfarinhei a minha forma que foi que eu usei aqui pra untar eu passei óleo tá? que foi a mesma gordura que a gente usou aqui na massa e depois eu peguei a farinha de aveia e enfarinhei toda a minha forma isso aqui é muito importante pessoal pra não grudar o bolo então tem que tá né bem untada e bem enfarinhada eu tô usando essa forma né que é de que a gente tem o fundo no meio mas vocês podem usar outra forma que vocês tem que se vocês não tiverem essa tá bom então o que a gente vai fazer agora ó a gente vai botar um pouco da massa no fundo espalha ó espalha massa e aí a gente vai começar a montagem a gente vai colocar ó rodelas de banana tá? e agora a gente vai colocar também ó canela a gosto lembrando pessoal tudo que é a gosto você coloca né se quiser a canela combina muito com banana fica uma delícia tá? e vou colocar aqui também um pouquinho de passos que também é opcional não é obrigado a colocar mas que também fica uma delícia se você colocar tá bom? pronto e aí a gente vai repetir esse processo até ter terminado de colocar toda a massa aqui na nossa forma tá bom? então vamos lá pronto o segundo ano lá pra lá já coloquei o bolo ó aqui na nossa forma tá? e vou levar ao forno pra assar então qual é a dica? esse bolo vai ficar entre 30 e 40 minutos assando tá? vocês podem pedir ali ajuda do papai mamãe alguém né a um adulto porque forno também né a gente já falou que tem questão de queimadura tá bom? então pedir ajuda e também né a mamãe já sabe como é que faz o papai pro teste do palito né pra ver se o bolo tá bom então quando perceber que o bolo né tá bom né achar que tá bom pode fazer ali o teste do palito né colocar o palito se sair limpo o bolo tá bom enquanto isso faz um cafezinho tá pra gente degustar esse bolo junto então vou botar pra assar e quando tiver pronto vou mostrar pra vocês e a gente vai ter junto aqui com o cafezinho tá bom então até mais então olha lá vamos experimentar então ó um pedaço muito bom vamos ver agora né com o cafe muito bom segundo ano então essa é a dica né que eu vou deixar aqui pra vocês da nossa receita de verão né que vocês podem tá fazendo um bolo funcional que vai ajudar aí vocês né a continuar tendo uma alimentação balanceada mesmo nas férias né já que a gente costuma exagerar aí um pouquinho no consumo né de doces e de gorduras tá bom então beijinho segundo ano e até a próxima aula